Música Caríssimos, transformemos neste momento as pedras em pérolas. Na caminhada da subida da montanha da vida encarnada, vale-se muito mais leveza aquelas pessoas que sobem a montanha da vida com as pérolas em seus corações, deixando cair pelo caminho todas as pedras que porventura estejam ainda aprisionadas à sua existência, mostrando cada vez mais a sua atenção e a sua retidão, a sua relação com a Ordem Divina, Deus, Pai e Mãe, Divina Consciência, manifestada em todos os dias da sua vida. Assim que vocês acordarem, Caríssimos, já falei, isso é feito aqui, assim quando vocês acordarem, independentemente, se vocês têm Pai e Mãe encarnados vivos ainda, que ainda não cruzaram para o plano espiritual, ou para aqueles que têm Pai já no plano espiritual, a primeira coisa que vocês devem fazer, Caríssimos, é pedir a bênção ao seu Pai e à sua Mãe. Mesmo que eles não estejam naquele momento presente quando você acorda, peça a bênção ao seu Pai e à sua Mãe. E para aqueles que possuem ainda os encontros com o Pai ou a Mãe, quando você encontrar com o seu Pai e à sua Mãe, peça a bênção. Reverencia a humildade para que esteja estabelecido sempre a frequência de que você reconhece aquele ser, seu Pai e à sua Mãe, com todos os novelos que foram desenrolados pela vida, erros, aceitos, equívocos, e o quanto é desafiador a criação de outros seres humanos dentro do turbilhão dos seus próprios monstros, dos seus próprios desafios, das suas próprias certezas, peçam a bênção ao seu Pai e à sua Mãe, todos os dias quando acordam. E antes de dormir, peçam a bênção também ao seu Pai ou à sua Mãe. Se porventura existe alguma história mal resolvida entre vocês, a cada dia em que você pedir a bênção ao seu Pai e à sua Mãe, coloquem uma pérola no seu coração. Em lugar daquela pérola, você retira uma pedra. Pois o seu Pai, tenho certeza, que mostrou a masculinidade da forma que ele recepcionou. E a sua Mãe recepcionou a você, transmitiu para você todas as formas de medos, frustrações, e na vontade de que você crescesse, de que você fosse algo talvez que ela não conseguiu ser, ou que você fosse um reflexo perfeito daquilo que ela foi para a perpetuação da existência dela. É isso, mas o quanto esta comunicação pessoal dentro desta reforma íntima, dentro das vozes internas de vocês, pois vocês carregam as vozes do seu Pai e da sua Mãe, mesmo aquelas pessoas que não foram criadas pelo seu Pai e pela sua Mãe biológica, mas sim criadas por a voz, pessoas responsáveis distintas, mas essas vozes estão impregnadas dentro de você. E a grande lição desta jornada é que vocês busquem a tridimensionalidade. Você, dentro destas duas vozes, quem é esta terceira pessoa que surge dentro destas vozes internas do seu Pai e da sua Mãe, muitas vezes medrosas, muitas vezes dizendo que você não consegue, que você não vai, ou que você não precisa de ninguém nesta vida, pois, na realidade, esta pessoa tem medo de que você possa sofrer. E por isso coloca, talvez, essas verdades nas suas falas, de que você não dependa de ninguém, que você não precisa de ninguém para ser feliz, ou para ser quem você quer. sim, caríssimos, muitas coisas dependem de você. Mas o ser humano, a estrutura humana, foi construída, planejada por Deus para relacionar-se. Vocês são espécies para a relação, relacionar-se com amigos, com pessoas próximas, afins, com familiares, com pessoas no trabalho, vocês foram gerados para experienciar o amor incondicional, e para experienciar o amor incondicional, imprescindível relacionar-se. É relacionando-se que você se entende melhor, que você se reconhece, e que você tenha a oportunidade de olhar para aquela pessoa que se coloca como seu inimigo, porque essa pessoa não é o seu inimigo, ela se coloca como se fosse o seu inimigo. Quando você entende esta dádiva, que você não possui inimigos, mas sim pessoas que se colocaram, se colocam como seus inimigos, mas que você busque enxergar em cada ser, em cada mestre, em cada professor destas, que cruza o seu caminho que já cruzou, Deus, dentro das missões que quer mostrar para você. Nós somos aprendizados diante de tantas pessoas desafiantes que talvez cruzam o seu caminho, mestres, professores. Aprender com quem ama seria extraordinariamente perfeito, mas a perfeição não faz parte deste planeta. Aqui existem professores e mestres travestidos das mais diversas formas e todos estão em infinita busca de evolução. Então, caríssimos, aprendam com os mestres mais desafiantes que cruzaram e que cruzam o seu caminho. Enxerguem para a sua história lá do passado. Passem as páginas da sua vida, do seu livro de vida e vejam o quanto Deus estava te mostrando tantas lições e que talvez você estava vigilante, preso, preso, congelante, somente nas dores, mas não enxergando Deus nas possibilidades que cruzam o seu caminho, pois Deus não desampara nenhum filho ou filha. Deus, essa essência magnífica de pai e mãe e divina consciência, está presente em todos os seus atos, palavras e comportamentos e por vezes existe um esquecimento de exercitar a força divina no seu diante. O estado de prece é extremamente necessário, o estado de vigília, mas não significa que você deve passar as 24 horas do dia rezando. Não é isso. Quem vivencia o estado de prece vencia a vigilância. E se porventura você se pegou em algum excesso de algum ato, palavra ou comportamento, peça desculpas. Peça desculpas. A humanidade deste planeta está esquecendo cada vez mais do pedido de desculpas, do pedido de reconhecer que porventura você pode ter se equivocado naquele ato, naquela palavra, naquele discernimento que você não possuiu naquele instante e que talvez você possa ter machucado de alguma forma a outra pessoa. Mas é a sua parte que estou falando, da sua parte. Enquanto talvez você estiver congelado, congelada, esperando o pedido de desculpas do outro, você estará na zona umbralina, no inferno da mente. Mas quando você se liberta da vaidade de aguardar a desculpa do outro, o perdão do outro, que talvez nunca chegue para você, pois às vezes o outro não sabe nem o que é isso, não sabe como iniciar tal diligência de jornada, mas você começa por você, começando mentalmente, começando assumindo a sua parte e entregando com a força divina que está tudo na ordem do perdão, do bem e da paz. Se precisar, faça a oração do perdão. Eu te perdoe, você me perdoa também, pois somos uma só vida em Deus. E assim você vai seguindo a oração do perdão. E tantas outras formas, mantras e outras orações que possam te auxiliar diante daqueles rancores que estão impregnados muitas vezes no seu coração. Mas, lembre-se, que o seu coração é um território de terra fértil, um jardim de belas flores. E cabe a você cuidar do seu jardim, preservar para que as ervas daninhas da vida não se apoderem do seu jardim, tornando-a ou tornando-o um ser humano amargo, que reclama de tudo, que nada está efetivamente a contento, não enxergando Deus em todas as formas. Aquela pessoa que está no seu trabalho, que faz a limpeza do seu trabalho, dando a honra de olhar para os olhos. Olhem sempre nos olhos de outros seres humanos, cariçados. Deem a mínima dignidade de olhar nos olhos de todas as pessoas que cruzarem o seu caminho. Não para enxergar a dor do outro, não para fazer algo que talvez você não possa, mas minimamente para possibilitar a dignidade para outra pessoa. Sabe aquela pessoa que te pede um esmolto, um peço em pano? Põe para os olhos e não minta para a pessoa dizendo que você não tem, porque você tem, mas talvez naquele momento você não queira doar. Então, neste momento, não. Não. Deus te abençoe. Ofereça algo, se não for uma doação material, mas algo digno e não mentindo dizendo que você não tem. Porque você tem, você pode transformar a vida daquela pessoa e não julgando. esta pessoa poderia estar trabalhando, poderia fazer uma limpeza em uma casa, poderia fazer uma construção. Ah, caríssimo, não cabe a você o julgamento. Será mesmo que se essa pessoa tivesse a oportunidade e a dignidade de fazer tal coisa, ela estaria ali? Se você entra neste julgamento, por que você, então, não abre as portas da sua casa para dar a oportunidade daquela pessoa fazer a limpeza na sua casa, já que você diz que aquela mulher, aquele homem, poderia estar fazendo uma limpeza de casa. Então, se você ainda não pode dar a oportunidade de abrir a sua casa para estender a sua mão diante daquele julgamento que você fez, deseje que Deus abençoe aquela pessoa. E assim, você vai construindo a transformação de uma leveza da vida. Você vai enxergando a leveza da vida, pois os julgamentos cada vez vão ser mínimos e, consequentemente, você vai alunhando a sua percepção a luz. O Caríssimo colocou aqui qualidade de vida. Este primeiro pilar é imprescindível para que vocês tomem consciência. A qualidade de vida. Primeiramente, é importante vocês observarem se vocês estão acordados ou se vocês estão na robotização da vida como zumbis. Acorda, faz o que precisa ser feito na automaticidade da materialidade. A qualidade divina requer um posicionamento de parte do seu dia para o autocuidado. O que é que você tem feito para você? Qual a reserva de tempo que você faz para você? Não adianta somente ser doado para o outro, sem reservar uma parte para você. Não adianta você emergir no trabalho da materialidade sem deixar um tempo também para você. A qualidade de vida vem do equilíbrio do posicionamento da vida encarnatória. A vida encarnatória está sendo um fardo, um peso ou uma oportunidade de crescimento. Se uma oportunidade de crescimento, você saberá reservar parte do seu dia para o autocuidado. inclusive, caríssimos, o descanso, o ócio também faz parte do autocuidado. Tomem cuidado com a necessidade de sempre estar fazendo alguma coisa. E isso faz parte de uma estrutura do egoísmo. Sempre está fazendo algo para você. Sempre você está fazendo algo. Mesmo naqueles momentos que você poderia descansar, mas você não reconhece o descanso como qualidade divina. Você somente reconhece o trabalho, o sofrimento. E ali, caríssimos, chamam a atenção às memórias que vocês trazem dos seus ancestrais que somente há a oportunidade de acessar a Deus e os primores da vida da matéria por meio do sofrimento. E isso é uma crença que vem do sistema religioso mais primário e que talvez vocês precisam se libertar cada vez mais. que não é pelo sofrimento que nascem as belas coisas da vida, mas sim pela oportunidade de você se atentar ao equilíbrio desta qualidade de vida tão anunciada. o ócio também é um ato de amor. Experiencie, caríssimos, em alguns momentos da sua trajetória semanal, alguns dias da sua semana, em alguns momentos vocês diferenciarem o ócio. O ócio afastado dos eletrônicos, inclusive o ócio. Naquele momento você está com você fazendo nada. Deitado em uma rede, observando em um ato meditativo a sua respiração, quais são os sentimentos que estão ali reverberando para você, você caminhando em um parque, caminhando em uma praia, na beira de um rio, estando somente em silêncio, dormindo no meio do dia, quebrando uma oportunidade de reconhecer que o seu corpo está precisando de descanso e que você honra aquele movimento do seu corpo que está precisando de descanso, equilibrando com os demais afazeres da sua jornada da matéria para justamente que essa qualidade de vida não saia do propósito, colocando como se fosse um grande fardo estar encarnado. Então, carinhos, ao se falar no primeiro pilar da qualidade de vida, observe que estar em qualidade de vida representa efetivamente você estar em estado de presença na sua vida. Servir ao trabalho para atender as necessidades da matéria, servir às necessidades das mais diversas formas de relacionar-se, mas também servir à necessidade de estar com você, à individualidade, independentemente se você tem um relacionamento, se você mora sozinho, mora com parentes ou qualquer que seja, o seu momento individual, o ócio, ou aquele autocuidado também, você pode empreender na leitura de um livro, na estruturação de uma atividade física, nas estruturações necessárias a serem empreendidas e colocadas como prioridades. Qualidade alimentar. Qualidade alimentar, caríssimos, não representa somente aquilo que você coloca pela boca, os alimentos naturais, mas também a qualidade do alimentar dos ouvidos, quais são as músicas que vocês têm ouvido, que estas músicas ocasionam um alimentar-se auditivamente com uma forma completamente impregnada, que é depender da frequência daquilo que está sendo dito, você vai reverberando como se fossem placas que ficam impregnadas no seu perespírito e, consequentemente, você acredita que precisa seguir aquela jornada de alguns tipos de letras com frequências distoantes, de algo que elegue você a amorosidade, a auto-guidado, a auto-estima. Quanto mais você vai se alimentando dessas frequências, eu estou dizendo que em oportunidades pontuais, você esteja ali a ouvir dentro de alguns movimentos festivos, mas não colocar aquilo como uma rotina, pois a rotina dentro daquelas musicalidades, assim como você visualiza a qualidade do alimentar visual, o quanto os seres humanos são colocados à grande prova das elevações espirituais que você presenciar, ver e não cair na armadilha da fofoca. Não cair na armadilha da fofoca. Veja bastante. Absorva estritamente o necessário e vivencie o belo enxergando cada vez mais o belo em todas as coisas e lições que você cruzar a sua jornada. o alimentar-se pelos olhos, o alimentar-se pela boca, além dos alimentos naturais da parte fisiológica, nutricional. O importante é observar dentro do paladar como estão as suas palavras, como estão os seus posicionamentos, a sua falta de paciência, a sua irritabilidade, a sua violência ao se comunicar, a sua forma de se expressar, a sua forma de estar por meio de palavras. Quanto isto precisa ser carinosamente cuidado para que os alimentos que você ingere, que os alimentos que você coloca para fora, por meio das palavras, sejam remédios, bálsaros e não flechas, transficcionando tantas pessoas que cruzem o seu caminho e fazendo a autotransfecção também. E dos alimentos naturais da nutrição, importantíssimos carismos de vocês seguirem uma jornada evitando quaisquer alimentos que passem pela indústria, quaisquer alimentos que passem pela industrialização, colocando de forma mínima na sua jornada. busquem os orgânicos, se você está a se alimentar das carnes, a galinha, não da forma industrializada, mas a galinha que é criada nos quintais. Os peixes não é caríssimo, se observam cada vez mais as coisas mais frescas, evitando congelados, formas industrializadas também, sucessivamente outras formas. O leite, primado pelo leite que sai diretamente das fazendas e não dos leites industrializados, pois ali tem só da cálcica, tem muito sódio, tem tantas outras coisas que vocês vão colocando no organismo de vocês e por conta disso as doenças vão recorrer de mim, se apropriando principalmente do sistema de defesa, das glândulas tireoide e tantas outras formas de absorção das impurezas do corpo de vocês. principalmente no campo cerebral, muscular, os músculos guardam as memórias das vidas de vocês e tudo isso fica impregnado nos músculos de vocês, cada vez mais transformando esses temas inflamatórios e consequentemente paralisando ou diminuindo sua mobilidade. Vocês são feitos para vivenciar 120 anos dentro dessa qualidade alimentar. mas porque a qualidade de vida é uma média de vocês 80 anos? 80 anos, vocês estão perdendo ainda 40 anos. Era para que vocês chegassem aos 120 anos de maneira lúcida, saudável. Mas, então, os lampejos, o que vocês colocam nas unhas em pinturas são carregadas de chumbo, assim como vocês colocam nos lábios também muitos metais pesados. Então, caríssimos, busquem aqueles que oferecem algo minimizador. Busquem. Existem pessoas dentro de propostos, dentro desta ordem, que já estão manifestando a oportunização de produtos que nós da espiritualidade estamos sempre incentivando que tais pessoas despertem, prosperem e executem a disponibilização ao máximo de pessoas para que vocês minimizem os produtos químicos dentro do organismo de vocês e vocês ficam vibrando os metais pesados. Não é somente quando vocês vão fazer o exame para que vocês recebem radiação. Vocês ficam irradiando a radiação por meio de vários produtos que vocês utilizam nos corpos de vocês. Isso é qualidade alimentar também. Qualidade de pensamento. Qualidade dos pensamentos. O quanto é desafiador o fez. E então algumas facilidades vão ocorrendo no caminho. Tome isso de comprimido e aprenda a controlar os seus pensamentos. Tome este comprimido e todas as suas dores dos seus pensamentos desaparecerão. Quando o comprimido finaliza o efeito tudo ainda está lá para ser feito. Os pensamentos caríssimos são como se fossem nuvens que estão ali colocadas no meio da sua mente no sistema fisiológico. para te chamar atenção de várias situações, posicionamentos que estão ali impregnados na necessidade da atenção e nas resolutividades. Se você não dá atenção aos seus pensamentos, ele insistirá a mostrar se tornando como se fosse uma tormenta que a todo momento vai chamando atenção para aquilo. Isso causa sim as angústias, as ansiedades, as tristezas, a falta de bom ânimo, o desânimo. então caríssimos, vivenciar a qualidade da reverberação dos seus pensamentos requer coragem. Que cada um de vocês tenha a coragem de observar os seus pensamentos pois lembre-se caríssimo. Você estar aquilo que você pensa pois os seus pensamentos representam territórios que somente você pode acessar. Muitas vezes você está zeloso, amoroso com o outro, mas os seus pensamentos estão completamente distoantes. Então você não estar aquilo que você executa. Vivenciar aquilo que se fala, que se pensa, que executa na mesma sintonia é um grande desafio, requer coragem, mas requer o início. É um grande exercício. Um dia você vai sendo melhor após o outro dentro das autos vigílias e os pensamentos você vai compreendendo que são divinos professores a te mostrar quais são as tormentas e talvez você possa convidá-lo a tomar um café, um chá e observar efetivamente o que você precisa da resolutividade naqueles quesitos que estão te atormentando pensamentos repetitivos se libertando de tudo aquilo que não te traz paz. Pois a paz é sua e você oferece, dá ou permite ser furtada se você quiser. Você quem abre a porta para que o outro roube a sua paz. O outro não consegue roubar a sua paz se você estiver vigilante com as portas fechadas estabelecendo a sintonia com você a paz é sua o outro não pode roubar a sua paz a não ser que você abre e deixe que a sua paz seja localizada para o outro. Mas para se apropriar cada vez mais da sua paz ter consciência da sua paz é importantíssimo consciência tranquila consciência tranquila a consciência tranquila reverbera pensamentos sabios não adianta você estar em um relacionamento enquanto seus pensamentos quando você observa uma outra pessoa na rua por exemplo você está abrindo seus pensamentos para se conectar com aquela pessoa em uma espécie de traição pois a traição não necessariamente é somente a executada mas ela começa a ser plantada no pensamento então caríssimos observem os seus pensamentos acolham e observem talvez se isso acontece com você no seu relacionamento você está sempre com um olhar para o externo o que é que é de necessidade no seu relacionamento interno faça a sua parte seja honesto com você com seus pensamentos seja honesto comprometido com seus pensamentos com você mesmo e você verificará que a vida encarnada vai fluir de uma maneira extraúdida qualidade comportamental se vocês acreditam que vocês estão em espírito com uma experiência humana logo veja a qualidade comportamental de você reverberar a conexão do seu espírito para com o seu corpo se você entende que você está em uma breve viagem e que você posiciona todos os dias com formas extraordinárias de ser cada vez melhor pois ninguém aqui encarnado dentro deste território tem a certeza que acordará amanhã ninguém tem essa certeza todos vocês ensaiam a morte todos os dias quando vocês tomem e se isso ocorrer caríssimos o que você fez do seu dia até hoje não se preocupe que vocês continuarão as jornadas caríssimos de aberto mas todos os dias antes de dormir façam um balanço de como foi o seu dia de como está a sua jornada até aquele momento como você pode ser melhor no dia seguinte que as suas tarefas pessoais que você empreenderá ainda melhor para você pois lembrando sempre que a qualidade comportamental é uma relação entre o seu espírito e o seu corpo e a máxima entre você e Deus tudo o que você faz na vida encarnatória entre você e Deus se você era um grande buscador uma grande buscadora das ordens divinas orquestradas pelas ordens marianas pelas ordens de conexão ao Jesus Cristo mestre em todo o planeta seguindo os designos pois Jesus não disse a ninguém para que todos fossem ele mas ele deixou o caminho as lições crísticas e assim como cristãos todos vocês são estão aqui para vivenciar os caminhos de Jesus não para ser Jesus mas para experienciar os caminhos deixados pelas lições crísticas sendo honestos com vocês cada vez mais na relação entre corpo e espírito o espírito me proposto necessitando do corpo em movimento harmônico para poder seguir essa jornada desafiadora porém muito oportuna caríssimos a qualidade comportamental é um ato libertador você ser aquilo que você é em essência não preocupado com a opinião do outro o outro dentro da sua invigilância dos seus pesadelos podem colocar para você todas as imposições mas se você estiver em você a sua qualidade comportamental estará completamente leve tranquilo em você se investir em você existir em você vivenciar a sua jornada encarnatória da forma que você tem a paz do seu espírito com o seu corpo a paz comportamental e aos poucos você vai sendo o farol o páscoa e a farol da vida das outras pessoas porque os seus comportamentos reverberam os exemplos qualidade espiritual a qualidade espiritual veja que um pilar está associado a outro a qualidade espiritual caríssimos se todos vocês são espíritos em experiência humana a qualidade espiritual está na vida em Cristo na vida presenciando cada vez mais as ordenanças divinas de uma maneira equilibrada sem os excessos para que vocês não caiam no fanatismo um dos polos em desequilíbrio da qualidade espiritual está o fanatismo em colocar a culpa sempre nos obsessores nas energias comuns e jamais assumindo as suas responsabilidades porque muitas vezes tudo aquilo está acontecendo porque as portas estão abertas a qualidade espiritual vai seguindo dentro de uma trajetória e você vai fazer os pequenos diálogos com Deus as pequenas orações as pequenas conexões as memórias que vão abrindo divinas passadas muitas vezes que vão te revelando de uma maneira natural de uma maneira leve florida e oportuna a qualidade espiritual estar a ver em você ser é essencialmente o que o seu espírito se propõe a vivenciar e como saber disso vocês podem me perguntar como saber disso tudo aquilo caríssimos que vocês fazem sem colocar qualquer justificativa e obstáculo você está no propósito do seu espírito tudo aquilo que você faz de maneira florida leve sem colocar nenhum tipo de justificativa para não fazer ali você está no propósito do seu espírito talvez se existir ainda alguns movimentos vocês podem dizer ah pai da minha meu trabalho é muito desafiante muitas pessoas desafiando então eu digo para as pessoas seja um farol caríssimo este local está precisando de um farol seja um farol não fique ensaiando em ser um farol Deus te colocou neste local para que você seja um farol mostre todas as suas bases e comprometimentos consigo desde a sua qualidade espiritual e leve a sua frequência silenciosa se você coloca na sua mesa uma imagem Nossa Senhora da Conceição uma pirâmide quartzo rosa coloca no seu ambiente uma aromaterapia coloca um cabelo em mão por um carro que nós estamos vibrando um tratamento como é um patiolim acendo um incenso ou coloca aromaterapia por meio do umificador de ambiente caríssimos você está levando a sua qualidade espiritual para onde você está e assim você vai seguindo a sua jornada lembrando que a sua casa sua residência primária é o seu corpo e assim já falamos dos pilares e a sua segunda casa é onde você habita transforme o seu lar onde você habita na sua fortaleza no seu tempo sagrado não leve quaisquer pessoas para a sua casa seja restrito em quem você leva para a sua casa pois as poeiras e os bichos energéticos podem aliviar a sua casa é o seu tempo sagrado somente pessoas que estejam conectadas com o seu espírito em essência com paz livre qualidade de ressonância envolvente qualidade de ressonância cognitiva caríssimos vocês já ouviram falar de intuição que é parte da incorporação consciente não é a intuição aquela voz que talvez desde da sua cabeça ou que você sinta ou simplesmente que você acha que precisa ser feito por assim você recebe recepcionar a intuição essa ressonância cognitiva tem a ver com a sincronicidade quanto mais você vai se apropriando da sua essência em vida encarnatória mais as conexões em que você liga para um amigo e o amigo diz estava pensando em você neste exato momento você pensa em uma pessoa e a pessoa entra por esta volta sabe aquele dia em que você não está muito bem e que uma pessoa manda uma mensagem faz uma ligação para você e pergunta olá tudo bem por aí não sei se já aconteceu com vocês justamente ou a pessoa manda uma oração naquele momento justamente que você estava precisando daquela oração carinhosa isto é qualidade da ressonância cognitiva quanto mais vocês vão avivando este pilar mais vocês vão entendendo o entrelaçamento e as relações de alma os irmãos de alma se reconhecem na jornada além das famílias sanguíneas felizes daqueles que reconhecem os irmãos de alma reconhecendo cada vez mais como companheiros de jornada e como companheiros de jornada não precisam conversas apenas a sintonização da ressonância cognitiva por fim qualidade de estruturação celular dentro da qualidade de estruturação celular caríssimos dentro da citologia orgânica observem quais são as informações que estão impregnadas nas suas células não é em vão que para os metodos espirituais cada um de vocês podem produzir as suas próprias curas por meio de atos meditativos por meio dos seus comportamentos dos seus pensamentos por meio das frequências em que você vai colocando dentro das suas células se você afirma eu sou incapaz eu sou burro isso não é para a minha vida eu não consigo isso vai sendo impregnado nas suas células e vai tornando aquilo como uma realidade tornando você sim uma pessoa incapaz desacreditada com autoestima desunicada e assim como todas as sintonizações emocionais esse campo citológico tem a ver com os campos emocionais tudo aquilo que você não externa fica impregnado no seu corpo e consequentemente vão para as suas células então caríssimo se você precisar existe uma terapia aqui dentro do planeta de vocês que é de quebra de pratos os gregos fazem muito isso se você achar que isso seja fortuna compre uns pratos se você achar que os vizinhos vão achar que você está enlouquecido enlouquecida pegue um saco de box se for a forma da sintonização de você para aqueles que gostam de fazer a prancha ou fazer a prancha aquilo que representa o ato de conexão com as plantas mexer com a terra e fazer o seu aterramento andando descalço em um gramado abraçando uma árvore segurando cada um vai encontrando a sua sintonização de extravasar aquilo que emocionalmente está aprisionado não levando mais do sistema citológico pois as células adoecem e consequentemente vão sublimindo as doenças ao timoníssimo o seu corpo vai criando resistência você combatendo você mesmo você combatendo você mesmo você sendo seu próprio inimigo encontre a forma melhor você se inscreva no meu Drummond se inscreva se inscreva Obrigado.